Olha, a renovação de matrículas para alunos da Rede Veteranos, da Rede Municipal de Ensino, é até sexta-feira. Diego, bom dia. Boa tarde. Fala, Diego. Olá, Bruno. Novamente, a Secretaria de Educação e Cultura está realizando até a sexta-feira agora as inscrições para os alunos veteranos da Rede Municipal. É importante os pais comparecerem nas instituições, levar toda a documentação para atualizar, mas quem vai explicar melhor é a Clévia Carvalho, que é diretora da DGF. É importante nessa renovação e fala para a gente como é que vai funcionar as inscrições. Então, nós estamos em processo de renovação de matrícula para os estudantes que já são da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, tanto das escolas como dos centros de referência de educação infantil, desde o dia 16 até agora o dia 25 de novembro. Estamos nesse processo de renovação de matrícula. É muito importante que os pais compareçam às unidades de ensino para poder fazer essa renovação, atualizar as informações, atualizar os documentos pessoais das crianças e dos adolescentes. Nos dias 28, 29 e 30, nós vamos fazer uma busca ativa, eventualmente aquelas famílias que não conseguiram chegar nesse período, então, para esses três dias, as unidades educacionais estão preparadas para fazer essa busca ativa e concluir esse processo de renovação automática de matrícula. Os alunos que não conseguiram fazer essa renovação nesse período, então, eles só terão oportunidade de matrícula em janeiro e entrarão como alunos novatos na Rede. Aos alunos do EJA, que são maiores de idade, eles mesmos podem fazer as suas inscrições? Então, os alunos, sim, da educação de jovens e adultos, maiores de 18 anos, eles já são responsáveis pela sua própria matrícula, não é? Se tratando dos alunos novatos, como é que vai funcionar? Para os alunos novatos, as matrículas ocorrerão no período de janeiro, nós vamos ainda publicar as datas e as orientações e procedimentos para essa matrícula dos alunos e estudantes que estão chegando à rede municipal de ensino. Então, só para a gente reforçar, caso não dê para fazer na sexta-feira, não será cancelada só a matrícula, vai ter esse prazo que você falou agora? É importante ir até a sexta, não é? A gente considerou três dias depois para essa busca ativa, não é? As assistentes sociais das unidades vão, então, procurar, eventualmente pode ter uma família que esteja, um pai, uma mãe responsável pelo estudante que esteja fora da cidade, enfim. Mas é importante considerar esse período de renovação de matrícula. Clévia, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, importante, né? Você renovar até sexta-feira para você aí continuar os seus estudos. Volto com vocês aí nos estudos. Diego, pelas suas informações...